Tenho aqui este número e o que eu quero que façam é que parem o vídeo neste momento e pensem no seguinte. Neste número, quantas centenas é que temos, quantas dezenas e quantas unidades? Muito bem, vamos então fazer isto juntos. Temos então aqui este número e agora vamos olhar aqui para estes algoritmos e vamos pensar qual é que é o seu valor posicional. Podemos começar aqui pela direita ou pela esquerda, mas vamos começar então aqui pela direita. Vamos começar aqui por este 2. Este 2 aqui representa as unidades. Diz que aqui existem 2 unidades. Este 2 representa 2 unidades. Então nós vamos colocar aqui 2 unidades. Depois, quando andamos uma casa aqui para a esquerda, temos aqui um 4. Esta aqui é a casa das dezenas. Este 4 indica que temos 4 dezenas. Vamos colocar aqui 4 dezenas. Bom, e finalmente este 8, bom, este 8 diz-nos que temos 8 centenas, porque esta aqui é a casa das centenas. Então nós podemos pôr aqui um 8. Temos 8 centenas, 4 dezenas e 2 unidades. Ou também podemos pensar que 842 são 8 centenas, ou seja, 800 mais 4 dezenas, ou seja, mais 40 e, finalmente, mais 2 unidades, ou seja, mais 2. Isto são tudo formas de representar o mesmo número, 842. Então o que nós fizemos aqui foi construir aquilo que se chama uma tabela de valor posicional. Vou criar aqui uma caixa. Isto aqui é uma tabela de valor posicional para este número aqui, para 842. Muito bem, vamos fazer mais um exemplo. Vamos pensar no número 500, 507. Então, mais uma vez, vamos tentar criar uma tabela de valor posicional. Para isso, vamos colocar aqui as centenas, centenas, depois vamos colocar aqui dezenas, dezenas e, finalmente, vamos colocar as unidades. Muito bem, se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem perceber quantas centenas é que há aqui, quantas dezenas e quantas unidades. No fundo, completem esta tabela de valor posicional. Então, o que podemos ver é que esta aqui é a casa das centenas, depois esta aqui é a casa das dezenas e, finalmente, temos aqui a casa das unidades. Então, desta vez, vamos começar aqui pela esquerda. Vamos começar aqui por este 5. Então, este 5 indica que existem 5 centenas. Vamos colocar aqui, 5 centenas. Depois, acontece aqui algo bem curioso. Reparem que aqui na casa das dezenas está lá um 0. Quer dizer que há de 0 dezenas. Não tem qualquer problema. Nós colocamos aqui um 0, aqui, debaixo das dezenas. E, finalmente, temos 7 unidades. E aqui temos a nossa tabela de valor posicional para 507.